Então, quando a gente fala de anticoncepcionais, o que que acontece? Temos que saber duas coisas. O uso contínuo do anticoncepcional, ele faz que diminua um pouco o que a gente vê como reserva ovariana. Vou fazer um exame de hormônio antivineriano. Se eu estou usando o anticoncepcional de maneira contínua, ele vai dar o quê? Vai dar uma pequena diminuição dessa reserva ovariana. Então, eu posso chegar a pensar de que estou com uma reserva ovariana menor do normal. Doutor, quando eu paro o anticoncepcional, quando que eu posso tentar engravidar? Aqui uma pergunta super frequente. Preciso esperar três meses? Não, não preciso esperar três meses. No primeiro mês, eu já posso engravidar. Só que, às vezes, demora um pouquinho o teu corpo a voltar ao teu ritmo normal. E um ponto importante é, doutor, depois do anticoncepcional, meu ciclo ficou totalmente alterado. Opa, será que ele não era alterado e você estava mascarando com o anticoncepcional? Que nem você bem falou dos homens que usaram testosterona, parou a testosterona, voltou e estava muito baixo. Será que ele não tinha baixo antes? A mulher é exatamente igual. Então, DIU funciona perfeito, DIU com hormônios funciona perfeito. Aquele Mirena ou os outros de menor hormônio até ainda. Pode utilizar. E um ponto importante. Doutor Roberto, estou com 33 anos. Estou ótima, mas estou solteira. Não quero engravidar ainda. Estou toda fazendo meus cuidados. Estou linda e com dieta grande, bonita, tudo. Eu posso preservar minha fertilidade usando o anticoncepcional? Pode, pode. Dois pontos. Com DIU, que hoje até as mulheres que nunca tiveram filhos podem utilizar DIU. Isso não é perfeito. O que não era comum antigamente. O que não era comum, porque os DIU eram uma coisa grande. Hoje tem DIU pequeniníssimos, super bons. Então, com DIU, você pode fazer qualquer preservação da fertilidade. Ou seja, a gente vai estimular os folículos, congê-los óvulos e você fica tranquila. Depois tem aí teu resguardo para aos 38, 39. Se engravida em casa, muito bom. E se não engravida, você tem teu backup de óvulos para preservar tua fertilidade e para tentar uma gravidez. Com DIU é possível, seja hormonal ou não. Ou seja, você pode, se for com o anticoncepcional, a gente até também consegue. Mas, às vezes, é legal parar um mês ou dois meses antes para a gente poder ter uma reserva ovariana um pouquinho maior. Porque o comprimido, ele vai inibir aqueles folículos. Talvez eu tenha um pouquinho menos. E a eficiência seja menor. Com o DIU, a eficiência é totalmente igual. Não tem diferença nenhuma. E a pergunta, o anticoncepcional, ele guarda minha reserva ovariana? Ele me ajuda que eu tenha maior reserva ovariana no futuro? Não. O anticoncepcional, a única coisa que faz é, aquele que eu poderia utilizar, aquele monte de folículos que passa mês a mês, dia a dia, que está passando mês a mês. Se eu uso anticoncepcional, eu não aproveito eles. Se eu não uso anticoncepcional, eu aproveito porque eu ovulo. Se tenho relações engravidas, se não tenho, não. Quando eu uso anticoncepcional, ele fica lá quietinho, mas ele continua envelhecendo, passando e se perdendo de igual maneira. O DIU também é igual. E aí, eu acho que a grande vantagem também dos dois DIUs, né, Júlio, tanto do DIU Mirena quanto do DIU de cobre, é que você não tem o bloqueio da hipófise, que é aquela glândula que estimula o FSH ou o LH, né? E aí você acaba, por isso que essas mulheres que usam o DIU Mirena, elas conseguiriam engravidar mais rápido depois, né? Até fica por conta desse ciclo hormonal que acontece independente do dispositivo intrauterino que é o DIU, né? Então, ela continua ali ciclando, hormonalmente falando, mas acaba ciclando, né? O FSH sobe, estradiol, progesterona, mas acaba não, né, ali um efeito mais local do DIU. E isso é muito bom pra libido também, pra testosterona, pro GH. Porque quando você faz o bloqueio central, acaba-se também diminuindo a produção dos androgênios nas mulheres, né? O que pra muitas é bom até por conta de acne, às vezes, de queda de cabelo. Mas pra outras mulheres, que querem, às vezes, não ter esse problema, elas acabam também tendo baixa libido, pouca performance no exercício, menos capacidade de ganhar massa muscular. Por quê? Por conta de um bloqueio muito importante, muitas vezes, na testosterona. O que não acontece com o DIU, nem o Mirena, nem a de Cobb, né? Exato. Realmente, assim, o anticoncepcional, ele simula o ciclo de ovulação, mas hormonalmente, ele te tira totalmente do teu equilíbrio hormonal. Então, o DIU e hoje, meninas que estão aí, que estão super novas, que não tiveram filhos, querem aproveitar os DIUs hoje. Hoje tem DIUs de tecnologia, que são pequenininhos, com hormônio baixíssimo ou pequenos, que não alteram nenhum tipo de ciclo, mas ela não é gravida. Então, ela está protegida e ela está com um ciclo hormonal totalmente normal. Então, ela é uma mulher perfeita, sem nenhum problema, aproveitando a idade reprodutiva hormonalmente, que é o melhor que ela pode ter, porque o equilíbrio não está nem adolescente, nem na menopausa. Então, ela está ótima e tudo, todo o contexto geral, vai estar muito melhor se ela tem um ciclo normal. Então, realmente, hoje, se podemos evitar o anticoncepcional, tem um monte de outras coisas, que talvez você poderia falar, mas acho que é melhor, realmente, hoje, os DIUs sem problema nenhum. Fora a questão da trombose, que aumenta essa chance, você não teria somente chance de trombose anticoncepcional. Alterações arteriores, um monte de efeitos secundários que o anticoncepcional vioral tem. E uma coisa que também, quando se começou a se usar mais o DIU, como o hormônio que está no Mirena, que é o mais famoso, agora tem o Caílida, que é um pouco menor, é o mesmo que tem algumas pirulas anticoncepcionais, alguns médicos começaram a falar muito mal do Mirena também. Porque não, se aquele hormônio também faz mal pela via oral, ele também faria mal pela via intravaginal. E na via intravaginal, a absorção dele, a quantidade de hormônio em cada corrente sanguínea é muito baixa para bloquear os hormônios cerebrais da hipótese. Então, você não tem nenhum tipo de bloqueio hormonal, se o equilíbrio hormonal continua, a orquestra hormonal da mulher continua estradiol na primeira fase, o progesterona na segunda, o pico de testosterona no meio do ciclo, não diminuiu a ideia. E aquela mulher não engravida, fantástico. E vantagem do Mirena, para quem não quer menstruar, ela não menstrua. Então, eu acabo gostando muito do Mirena e acabo indicando muito o uso para as mulheres que desejam não engravidar e não querem atrapalhar esse equilíbrio hormonal. E aí 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 E aí